Vem aí, Edi Soares! Ei garoto! Sucesso! No romantismo que o meu Brasil gosta! Sucesso! Coisa tão comum E havia tanta indiferença Em teu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se teus desejos já não me procuram mais Se na verdade Pra você eu já nem sou Ninguém De coração O que eu mais quero é que você Seja feliz Que outro consiga te fazer O que eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha que chorar Pra aprender Como esquecer Você Sucesso 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 Programa MegaFest Brasil De coração O que eu mais quero é que você Seja feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Que você tenha tudo aquilo que sonhou É sucesso em todo o Brasil Mas vai embora Antes que a dor machuque mais Meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E de joelho me implorando Pra ficar comigo Não diz mais nada É sucesso Palmas auditório Palmas É o maior Eu quero ver machucas e aplausos Aplausos para a Edsonhares Canta mais uma música Esse é sucesso Sucesso Eu vim pra te dizer Que eu te amo Voltei pra te pedir O seu perdão Já foram tantos anos De tristeza e solidão Não quero mais sofrer desilusão Choro remoendo os desenganos Deixei de te contar Como eu sofri Não deu pra te esquecer Não consigo mais fingir Eu já estou pensado de fugir É sucesso em todo o Brasil Edsonhares Me queimei no fogo da verdade Romantismo é aqui Coração ardendo de saudade Não nega peste Quando me arrependo De tudo que eu te fiz Só você é quem me faz feliz O destino machucou Os nossos sonhos O tempo separou Os dois caminhos Mas não me envergonho De voltar pro nosso ninho Não vou continuar Aqui sozinho Você precisa me aceitar de novo Pensar com mais carinho E lucidez Nós temos que vencer O resto dessa timidez Voltar a viver juntos outra vez Vamos ver de Soares, Brasil E queimei no fogo da verdade Alô Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Piauí Coração ardendo de saudade O Brasil canta Que é sucesso Quando me arrependo Quando me arrependo De tudo que eu te fiz Só você é quem me faz feliz Alô Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, 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 P Goiás Edi Soares Eu quero a chuva de aplausos para Edi Soares Recebendo os aplausos O que mais? Levanta, levanta que essa é uma das melhores Edi Soares Canta Brasil É pra só se reconciliar com o marido Vamos lá Alô, Nisse Negro Coração na mão, segunda-feira Faltam cinco dias Pra gente se viver Cai um temporal dentro de mim É mais um dia pra esperar Tropejou no coração E fez chover no meu olhar Canta Edi Soares Essa feira a solidão devora Vou contando as horas Pra ela voltar No trabalho eu vou pra casa Vou dormir, sonhar com ela Pro tempo passar Mais um dia, outro dia Coração vai disparar Coração vai disparar Está chegando o final de semana Pra gente se amar E o Brasil todo canta com Edi Soares E o Brasil todo canta com Edi Soares Vai lá Dois loucos Que se amam por instinto É sucesso em todas as paradas Brasil Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Dois loucos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos É o Edi Soares É sucesso! Dois loucos Que se amam por instintos É a música mais linda Que eu gosto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos É o Edi Soares É sucesso! Dois feiras a solidão devora Vou contando as horas Pra ela voltar Do trabalho Vou pra casa Vou dormir Sonhar com ela Pro tempo passar Mas um dia Outro dia Coração Vai disparar Está chegando O final de semana É o Edi Soares É o Edi Soares Dois loucos Que se amam por instintos Dois loucos Feito animais famintos É sucesso! Dois loucos Soltos no fim de semana Soltos no fim de semana Eu e ela Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Dois loucos Que se amam por instinto Dois loucos Feito animais famintos Dois loucos Soltos no fim de semana Eu e ela Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos Aí, nós somos dois loucos Vem gostar de um gritinho Aí, aí Eita, é essa música Será que eu mais gosto? E eu encontrei um camarada do SBT Do Domingo Legal Ele estava no fundo Quando você começou a cantar ele correu pra cá Você é fã também? Eu vou dizer uma coisa pra você Você sabe que eu tive o prazer Esse camarada me pagou o moço Seu O cara me pagou o moço Vem cá, vem cá Vem cá Vem pra cá, Nelson É por aqui Olá, gente Tirou o dinheiro do SBT É hoje o nosso banquinho Obrigado, Paulinho Obrigado Nelson, você está ganhando muito bem Está pagando o moço Está pagando o moço Você acredita? Eu vejo o Ed cantando Eu viajo, cara É demais Muito bom Eu sou fã dele Já cansei de falar Obrigado, Nelson Obrigado Sabe, é uma das poucas vozes E a letra Que você para pra poder ouvir É muito bom Muito obrigado Eu tenho um carinho por ele muito grande Muito obrigado, Nelson Além do ótimo Fazedor de janelas também, né? Muito obrigado Fazendo isso também É isso aí Está bom? Parabéns Muito obrigado Eu estou ali Estou comendo meu Curta o programa Com licença Fiquei a vontade Você é de casa Vai pra lá, Nelson Obrigado, Nelson Ele já trabalhou Hoje no Domingo Legal Foi ao vivo Adora Eu falei Ô, Nelson Ó, eu vou gravar hoje E aí É sério É, vou lá Então, vem Está aqui Edir Edir, obrigado por ter vindo Carinhosamente O abraço do Iranda E o início da família MegaFest Está bom? O Iranda Eu estava pensando A minha fã número 1 Em colocar algumas músicas dele Sugestão Nas novelas do SBT Nas trilhas de novelas Quando o ator vai beijar Quando o ator vai beijar a atriz Cadê a atriz? Vem cá, atriz Aí toca Dois loucos O ator vai beijar a atriz Passa a música dele Dois, dois, dois Vai, Frozen Vai, Frozen Faz de conta Atenção, na hora de beijar Faz de conta que vai beijar Cenas do próximo capítulo Faz de conta Não é pra beijar Vai, Frozen Faz de conta Atenção Vai lá Vai lá Faz de conta que vai beijar Agora vem o dublê, né? Dublê, dublê, vai lá Agora vem o dublê Na hora bom vem o dublê Na hora bom vem o dublê Se essa moda pega Que ele me chamou de Frozen Eu fui preocupado Tá bom Cenas do próximo capítulo Pronto Eu quero falar uma coisa Cenas do próximo capítulo Eu quero dizer a todos vocês aqui Que meu nome é Thaís Kines Eu sou uma Talent Hunter Desde 1997 Parabéns Quero agradecer a oportunidade A Eunice Obrigado E dizer que o Irã É o mais novo Chacrinha do Brasil Brasil Não, eu gostei Gostei Claro, uma salva Merece Não, merece 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 Como assim Eu, Chacrinha? Não, assim Modéstia à parte Eu já fui empresária De celebridade Certo Os nomes que você conhece Certo Eu comecei bem novinha Bem novinha Lá naquela empresa Daquele rapaz ali Continua nova Ai, obrigado Agora Eu quero agradecer a Eunice Pelo convite E dizer que eu só venho No seu programa Sabe por quê? Certo Porque você realmente Faz as pessoas Terem oportunidade De ter o seu talento no palco Parabéns Irã Tô com uma aplausia A gente Obrigado, Thaís Obrigado Deus te abençoe Depois eu mando aqueles 50 Que nós combinamos É verdade Você fala isso aí Nada combinado Nada combinado E quem me conhece sabe Tô brincando, Thaís Deus abençoe Deus abençoe a todos Que estão presente hoje Te ajudando a fazer Esse trabalho bonito Eu realmente Deveria ter trazido O troféu desse ano De revelação Como dei o ano passado A você Você merece Esse troféu De revelação Por mim Obrigado, Thaís Como apresentador Diretor Casting, elenco E por aí vai Obrigado, Thaís Obrigado Obrigado Depois eu mando mais 50 Obrigado Obrigado a todos Edi Soares Edi Eu quero o meu microfone Porque esse daqui Parece que a produção Destinou pra mim Então, Edi Edi, mais uma vez Obrigado Desculpa Essa basura Não, mas Maravilhoso Isso aqui é importantíssimo Pra gente Você curte um pouco Também Foi ótimo Obrigado Eu agradeço você Por estar mais uma vez No seu programa E você Você sabe Que você mora no coração Porque você está Sempre presente Nos shows do Edi Soares Você sempre Está me entrevistando Você sempre está Levando o Edi Soares Pra frente Isso pra mim É muito importante E pra todos os artistas Que estão aqui presentes Meu muito obrigado De coração Obrigado Conte sempre com o Edi Soares Opa, que massa Obrigado, querido É tão bom A gente ter artistas Talentosos Como o Edi Soares também Obrigado, querido Obrigado, muito obrigado Sucesso, viu Obrigado, abraço É, gente Olha, esse programa Me surpreende Me surpreende